Ah, eu vou assistir um filminha aqui, um filme de jornal. Ah, Fih, vai lá, faz um lanche pra mim lá, Fih, vai lá um lanche pra nós lá. Ah, e essas árvores de Natal aqui, também tem que ir depois em desmontar ela, né? O Natal já passou, tivemos aí ano novo. Cachorro quente! Obrigado! Vamos fazer o seguinte, eu vou lavar minha mão, porque minha mão tá suja, sabe? Aí eu vou lavar minha mão aqui no banheiro. Daqui a pouquinho eu como aí, lavar a mãozinha. É bom lavar a mão, né? Eu vou subir aqui em cima. Vai, vai eu subir. Ué, tava a luz, o que aconteceu? Eu hein, já sei dessa luz aqui. Como assim? Como assim? Tô preso no banheiro! Tô preso no banheiro! Não, não, não! Deixe seu like, inscreve no canal e ative o sininho. Ah, você pode deixar um comentário, hein? Ah, foi você, né, Calan? Você tirou minha autorização na casa, agora eu não consigo fazer nada, eu vou ficar preso pra sempre no banheiro. Meu Deus do céu! Alguém ia falar se cativando até amanhã. Não, estou preso! Socorro! Fui sequestrado! Socorro! Me ajudem, por favor! Não tem jeito! Bom, pelo menos eu tenho uma vontade. Eu tenho um banheiro pra fazer xixi, escovar o dente, tomar o banho. Mas eu vou morrer de fome! Oh, meu Deus do céu! Salve, salve, galerinha! Juntos são o papadinho! É isso aí, pessoal! Estamos jogando Roblox! E é o seguinte, Calan... É o seguinte... Aqui tá a casa do Calan. Vocês viram essa cara? Vocês viram a sacanagem do que o Calan fez comigo e fez de novo. Tirou minha autorização. Ó, ele tirou minha autorização de tudo. Eu não consigo nem sair da casa. Aqui, o oiper sai pela janela. Será que tem como? Essa porta aqui tá aberta? Deixa eu tentar. Meu Deus do céu! Nossa, agora como é que eu vou sair? Essa janela aqui, será que tem como? Tô trancado, galera! Tô trancado na casa aqui. Ah, meu Deus do céu! Não é possível! De novo, galera! De novo o Calan fez isso! Ai, ai, ai! Pessoal, vocês podem ver aqui, ó... Que legal da casa do Calan! Abriu! Ai, ai! Ah, o bebezinho do papai! Ó, vocês podem ver aqui, ó... Que é o seguinte... Aqui tem um quadro... Abriu! Fechou! Com a skin do Calan, galera! Tem um quadro com a skin do Calan, e assim, é... Sinceramente, eu nem entendia muito sobre isso aqui, mas aí vi que tem como colocar um quadro com as imagens que vocês quiserem. É claro, só pode fotos de desenhos e etc e tal. Não pode fotos pessoais. Beleza? Então, como fazer isso aqui? É muito simples, pessoal! Primeiramente, você precisa mandar a imagem lá pro Robologs, lá pro site. Você precisa mandar a imagem lá pro site. Bom, vou mostrar pra vocês aqui. É muito fácil, pessoal! Vocês veem aqui em Create, tá vendo? Vem em Criação. Vocês vão vir... Aí vai aparecer vários menus. Vocês vão vir aqui em Decaus. E aqui são as imagens que você vai fazer o upload. Você vai vir aqui e escolher arquivo. Vai lá na sua pastinha. Olha, não pode ser foto, beleza, pessoal? Pode ser só imagens. Então, você escolhe uma outra imagem. Vou colocar aqui a do papai. Pode nomear aqui, se você quiser. Vou colocar aqui. Colocar upload. E ele vai carregar. Depois de querer carregar, Calma, o que que acontece? Carregou. Vai aparecer o nome dela aqui. Você clica no nome. Aí vai aparecer um número aqui em cima. Esse número, você copia esse número. E esse número é onde você vai colocar lá no quadro. Então, deixa eu minimizar aqui. Vamos lá voltar pra tela do jogo. Voltei. Eu tenho autorização, Calma? Tem. Tem nada. Me dá autorização aí. Deixa eu mostrar. Deixa eu colocar um quadro ali. Pode entrar. Não. Só vou entrar depois que você me der autorização. Já dei. Deixa eu ver. Não me deu. Gente do céu. O Cauã, ele... Ele cisma com uns negócios que não tem... Você vai me dar autorização ou não? Não é isso. Eu não paro. Calma, deixa eu mostrar como é que eu coloco o quadro lá pra galera. Para de abacarar o negócio. Gente do céu. O Cauã, eu vou falar um negócio pra você. Ele parece um menino doido. Não, já fui agora. Ó, pessoal. Depois que vocês fizeram aquilo lá que eu mostrei pra vocês, vocês precisam colocar um quadro. E depois vocês colocaram um quadro, vocês podem lá e colocar aquele número que vocês copiaram lá. Beleza? Ó, aí tá beleza. Pessoal, calma me dar autorização aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar... Vou comprar um quadro, ó. Tá, eu vou te... Tá te filmando. Eu vou comprar um quadro aqui. Aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho dinheiro aqui pra eu poder fazer o negócio na casa. Calma, eu vou vir aqui. Vou pegar esse telefone aqui, ó. Vou colocar esse telefone desse lado aqui. Eu vou colocar meu quadro aqui, ó. Vem decoração. Você vem aqui em todos. Bom, pessoal. Agora que eu vi que tava... A tela tava cortando aí, mas aí eu arrumei aqui. Vocês vão vir aqui e coloca paint, né? Paint, aí. Beleza, quadros. Compre um quadro qualquer e coloca aqui, onde você quiser. Beleza, fez isso. Agora você vai lá na casa. Ó, vem aqui em quadros. Aqui. E você vai colocar aquele número que você pegou aqui, entendeu? Vocês podem pegar e colocar aquele número aqui, ó. Colocou aquele número, adicionou. Ele vai trocar a imagem ali. Daqui a pouquinho troca a imagem. Olha lá. Olha lá a imagem. Que zoado, galera. Ficou muito legal. Então, pessoal. Se vocês quiserem usar esses números aí, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vocês podem copiar os números, fazer essa sequência aí, tá bom? Que o quadro do Kawan e o meu quadro vai aparecer pra vocês. E aí vocês podem... E aí vocês podem... Vocês podem... Bobão, isso aí eu tô sendo trancado na casa. Aí vocês podem tirar um print depois e mandar lá no Instagram. Siga a gente no Instagram. Tá aí também nas redes sociais. Manda lá no Instagram que você fez isso, beleza? Vai ser bem legal. Ó, o Kawan tá achando que eu sou bobo. Você me pegou uma vez, mas duas vezes você não vai me pegar não. Ó, pai, entra aqui. Ah, entra aí. Aí você vai fechar a porta. Ficame que eu vou sair. Não vou fechar não. Eu também vou fechar não. Só pela sua risada dá pra saber que você vai fechar, Kawan. Ó, pai. Você tá achando que tem bobo aqui? Vou ficar com você. Tá, então eu vou lá no banheiro, então. Sabia que ele ia fechar, galera. Eu sabia. Beleza? Galera, é o seguinte. Eu quero fazer... Eu quero fazer o seguinte. A cozinha tá aberta? Tá, não. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar... Nós já temos a casa aqui. Se vocês já viram, vocês já devem ter visto a casa do Kawan. A casa do Kawan é essa aqui, né? Tem as coisinhas aqui, tudo. Mas é o seguinte. Eu vou ficar te vendo. Lá na minha casa, eu não tenho nada. A cara que você vendeu tudo pra mim? Vendi tudo pra dar dinheiro pra quem? Pra ninguém. Pra ninguém. Pra você, pra montar sua casa. É. Vendi tudo na minha casa pra ele montar a casa dele. E aí eu fiquei sem nada na minha casa. É. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Já peço pra você ir lá assistir outros vídeos que tá aparecendo aí pra você. Vai lá assistir também. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho. Abraço. Fiquem...